Olá, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão que anulou a concessão de 52 linhas de ônibus em São Paulo. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado declarou a nulidade de um contrato firmado entre o município e a empresa Mobi Brasil Transporte São Paulo para operar as linhas do transporte coletivo público de passageiros. O ministro destacou que, ao desconsiderar a legalidade do ato administrativo, o judiciário substituiu o executivo, interferindo na política pública de transporte de passageiros, além de colocar em risco a ordem pública e a economia do município. E em outra decisão, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu liminar em mandato de segurança para garantir vacinação imediata de adolescentes contra a covid-19. De acordo com os autores, haveria uma inversão de prioridades por parte do Ministério da Saúde, pois os adolescentes serão vacinados por último, quando deveriam ser os primeiros, uma vez que as novas variantes do vírus atacam com agressividade as pessoas mais jovens. Mas o ministro Humberto Martins ressaltou, entre outras coisas, que o mandado de segurança não pode ser concedido com base em meras suposições de que a ordem dos grupos prioritários deveria ser diferente da estabelecida pelas autoridades do Programa Nacional de Vacinação. E a sexta turma do STJ declarou ilegal o ingresso policial forçado em residência, sem investigação prévia e mandado judicial. No caso analisado, os agentes viram a manipulação da droga antes de forçar a entrada em uma casa em São Paulo para apuração de crime de tráfico de drogas. O relator, ministro Antônio Saldanha Palheiro, destacou que as circunstâncias não justificam a dispensa de investigações prévias ou de mandado judicial. E o contexto apresentado nos autos não permite a conclusão de que, na residência, praticava-se o crime de tráfico de drogas. Com o entendimento da turma, a prova colhida no local, cerca de 12 gramas de cocaína, foi considerada nula e as duas pessoas que haviam sido condenadas por tráfico, absolvidas. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!